Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e já está no ar o Governo Agora. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em SEJA, teve número recorde de participantes neste domingo. Mais de 600 municípios aplicaram a prova para pessoas em busca da conclusão dos ensinos fundamental e médio. Mais de 1 milhão e 180 mil pessoas fizeram no final de semana o ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, 45% a mais que no ano passado. A avaliação mede o conhecimento de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada. Os aprovados ganham o certificado de conclusão do curso. Desses 2 milhões e 900 que também estão inscritos para a realização do ENEM, são apenas cerca de 200 mil pessoas. Então a maior parte dos que foram esse ano fazer o ENSEJA estão buscando a certificação para fins profissionais. A prova do ENSEJA foi aplicada em 613 municípios. O gabarito sai no dia 6 de setembro e o resultado final está previsto para dezembro. Não foi registrada nenhuma ocorrência grave durante a realização do exame. É uma prova que a estrutura está funcionando perfeitamente, está em ordem, está tudo dentro do esperado, dentro do que a gente imaginou que iria acontecer. Acabou agora há pouco uma reunião convocada para a tarde de hoje no Ministério da Defesa para discutir ações de enfrentamento ao desmatamento e as queimadas na região amazônica. O presidente Jair Bolsonaro participou ao lado dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Nós continuamos acompanhando os desdobramentos desta reunião. E todas as ações do governo federal para o combate e prevenção de incêndios na Amazônia Legal, você acompanha também nas nossas redes sociais. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você.